Música Vamos partir para a nossa jornada Só 3 horas de ônibus É 3 horas de ônibus É 3 horas de ônibus Esse é o maior de foco A gente fica aqui Nosso público Isso aqui vai lá para Youtube Da CIA Tadamu 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 Estou cansada nesse sol Olha minha cara aqui Tadamu Essa cara precisa salvo Tadamu 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 Bones Cícate. Bom dia, né? Se tem que ver aí. Ok Ai, tem uma cobra aqui Não sei, eu não conheço aqui Entrem Tem o que? Rebeca, Rebeca, esse é o Power Bar Ai Ai Vem amiga, sai ó Ela tá com droga aqui dentro? Ela é uma droga Tá com droga aqui dentro? Não, mano, é porque eu tô com droga Não é porque eu tô com droga Como é que eu sabia de uma coisa? Vamos tomar pé, amiga Onde é que a gente tem esse ônibus aqui que tá funcionando? Diga aí O ônibus vai fazer o retorno e tem que esperar ele passar pra fazer atrás dele E aí Outro Bora passear A gente vai dançar Cara, eu tô muito feliz, sério De verdade Porque A lua Vocês conhecem a lua, né? Ela veio por aí e a gente tava falando que a gente teve a opção de frevo Aí sabe o que a Vanessa falou? Mas a gente queria aquela dança que os meninos vieram no último lugar A gente queria aquela dança que os meninos vieram no último lugar A gente tem que fazer isso aqui e eu... Ai, Power Bar Tá descalça ainda? Tô descalça Sobe pelo mato, sobe pelo mato É tudo que eu tinha que falar Vai falar lá em cima É, Fifi Tem que fazer isso ali Tô descalça É, Fifi Ela faz curso, gente Ela não é burra assim, moço Nossa, porque eu tô na provisória, moço Acerra o meu lado A sanaderia matou Filho aqui, o teste, moço, por favor Meu Deus Paloma Eu tava pensando numa dinâmica Tava pensando numa dinâmica de desenho Hoje eu vou começar conversando com ele Eu já tava com a vozinha Ah, gente, tá bonita Eu vou fazer só metade pra comer Eu vou fazer só metade Aqui, ó Eu vou fazer só metade Eu vou fazer só metade Eu vou fazer só metade Não vou fazer só metade Eu vou fazer só metade Não talvez não Não talvez não Eu vou fazer só metade Ai, que você quer É aqui, né? Por favor, gente É... A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos aqui, nisso. Muito bom, gente. Vocês já? Consiguentar. Você tem alguma coisa aí? Pega o branco com vocês dois, gente. É, é, é. Quer ir branco? Eu quero. Acabou o rosco. Alguém quer ver nele? Eu! Eu! Tu quer que corra? Olha só as unhas. Eles são amarelo. Azul vem pra conversar, né? Pode ficar pirou. Não tem outro não. É, tem vários, cada um tem que pegar um pouquinho de cores, né? Mas assim, vamos tentar dividir com o coleguinha do lado também, pra todo mundo poder usar as cores. Pode ser? Silêncio! Cuidado que ninguém vai ficar antes. Todo mundo me ouviu? Aqui, ó. Olha aqui, ó. Todo mundo me ouviu? Sim! Aí. Então, o que que eu falei? Cheque. Cheque. Nós vamos compartilhar com os colegas, com todos os colegas ali. Pois é, vamos tentar dividir, tá bom? Então é isso. Aqui, ó, aqui. Se , ó, aqui. Nós restos vão ficar comobic, né? Quais ficar aqui? Nasıl..... Tia! Eu vou desenhar minha casa. Se você misturar vermelho, deixa ficar marrom. Mistura um pouco dos dois no papel e fica marrom. Dá pra vocês misturar um cor. Azul por vermelho fica roxo. Vermelho e amarelo fica laranja. Vermelho e amarelo fica laranja. Vermelho e amarelo fica laranja. Eu vou desenhar minha casa. 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 Wearmelho e amarelo fica laranja. E tu casa é uma cara. Eu já falo de Deus. Eu já falo de Deus que não deixe em Deus. Eu já falo de Deus. Eu já falo de Deus que não deixe em Deus. Eu já falo de Deus que não deixe em Deus. Música Say hello Daniele Você grava eles Mas eu não quero qualquer vídeo Quero vídeo assim, tipo do pé Que vem aqui assim, que foca a cara Que pega tudo, entendeu? Quero vídeo de profissional, porque esse vídeo aqui vai pro YouTube Esse vídeo aqui vai pro YouTube Entendeu? Ele vai ganhar vários likes Se você ficar uma porcaria, a culpa vai ser sua Eu quero receber um pagamento Ensina aí como é que ela vai fazer Não, a gente tá gravando, ó Olha aí, ó, tu pode ficar bem pertinho Entendeu? Já? Eu tô aqui, eu vou fazer Eu tô aqui Eu tô aqui O que é isso? O que é isso? Carrego? Opa, é que não é dela? Ah, tá, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Tio! Tio!